Voltando ao teu assunto também Como é que surgiu o convite De safadão pra tua música Foi o DJ Ives que entrou em contato Quem foi a galera mesmo que chegou Com o sucesso da mina sensação Ela bem forte Em todo canto, entrou no repertório de praticamente Todas as bandas Do Brasil, acho que grupos e bandas Eu acho que quase todas entrou Quase todas A minha imagem não foi carregada junto com a música Nas minhas redes sociais Porém minha música tá lá, meu som chegou, beleza Qual era o próximo desafio? Outra música É, foi o que todo mundo se perguntou Foi o que todo mundo falou Não, essa é só uma música, essa é passageira, essa é não sei o que Mas na minha mente, pô Na minha mente, eu já tinha Porque quando a mina sensação começou a falar, eu já tinha as outras Aí é interessante Eu já tinha as outras ideias e eu já tenho mais ideias Então Eu não vou me deixar Me pegar de saia justa Porque a todo momento eu tô trabalhando Todo momento eu tô criando, eu tô inventando Eu tô Eu tenho um monte de coisa lá no meu notebook Nas minhas coisas Que na hora certa eu vou estar lançando Entendeu? Então veio o Essa ideia do EP novo E aí vai sentando de novo Você tá aí Agora fodeu O maior desafio da vida é esse Igor Estourar é difícil Muito Ficar lá é pior ainda Porque ninguém vai Esperar de você a mesma coisa Se você fez X Se você fizer X Você desce Você tem que fazer X e Y E agora? Pode sentar Aí eu fiquei batendo cabeça lá Vamos gravar Vamos gravar do jeito que ele gravou o outro Do mesmo jeito Do mesmo jeito Na mesma loucura Mesmo assim Errado Passa por cima Aí eu tiro na mix Ou eu atenuo Eu sei lá Eu faço uma brincadeira Daí a gente foi Gravou No mesmo canto Do mesmo jeito Na mesma latada de zinco lá No sítio Eu não sei se é Como é que se diz aquilo lá Que é Quando o cara só faz a mesma coisa Como é que se diz Um ditadinho É Me fugiu a cabeça Sim Enfim Eu disse A gente tem que fazer desse jeito Senão não dá certo Se a gente fizer do outro jeito Não dá Vamos ver se nós Vamos repetir a fórmula Aí o Geovane falou É Deve você Cara você tá com a música Tocando o Brasil todinho Você tem que ir pra um estúdio Profissional Não sei o que Eu disse Olha Geovane Eu tô lá Não se meta aqui O time que tá ganhando Não se mexe Então Se a coisa deu certo Eu fumo minha loucura Fazendo meu de mantê-lo aqui Do nosso jeito Eu vou dar pra outra pessoa Fazer Aí os caras vão lá Querem mudar um monte de coisa Não quer não muda Mesmo que você diga Não o cara assim Ele não faz o gosto dele Então tipo Quem vai produzir Somos nós Vamos produzir do nosso jeito Você fica na sua parte Eu fico na minha Os dias que o empresário Fica na dele Pronto Não assim mesmo Deixa aqui Deixa o ao vivo show A produção é nossa Gravamos Aí A primeira música Que foi a Farra Sem Limite Que foi a música A gente achou Das que eu produzi Ficou mais legal Aí Lançamos O CD Pá Ai meu amigo Essa música começou a crescer Hoje No Reels No Instagram Ela já ultrapassa Quase Mais de 110 mil Vídeos no Reels Caramba E muito mais rápido Que a minha sensação Muito Aí você pega A galera que acha Ah 110 mil vídeos É pouco Aí você pega Um vídeo Com um milhão Aí eu vou dizer 110 mil vídeos É pouco Qual artista Aqui do Brasil Nacional Acho que tem isso E você pega Os números De cada vídeo A gente está dentro Do meio Das músicas Mais virais Do país Do forró E do pizera Nossa é a mais viral Aí você acha outra E me conteste isso Bote lá Os números lá E contesta isso A gente já só Lançamos no Youtube Lançamos Só a música lá Aqui fica só a foto Eu acho Se não me engano Ela já vai com 7 ou 8 milhões Uma coisa assim No Youtube também Só postamos lá E deixamos É porque tipo O que eu estava falando Por exemplo O vídeo tem 110 mil 100 mil vídeos Aí cada vídeo Daquele influência É muito difícil Aí um vídeo Um vídeo daquele Tem 202 milhões De visualizações Outro tem Aí você vai multiplicar Você vê o tanto De visualizações Que dá E sem falar Que tipo O Tik Tok Eu nem sei mais Quantos vídeos tem O Kawai Não se sabe Então tipo A gente criou Uma tendência Que o pessoal Realmente abraçou E eu fiquei Abismado Com o crescimento Da Farra Sem Limites Porque o que A mina sensação Bateu em 3 meses Bateu em 2 semanas Não A música cresceu rápido Pra caramba É impossível Os caras estão no rolê E não ouviram Aquela música Bateu em 2 semanas Aí o DJ Mandou mensagem Pra mim DJ Ives É isso Ele disse Gato É Manda os playback Dessas faixas aí Que eu colocar No repertório do Wesley Bateu Minha palma Sai do corpo É doido Ele já tinha Falado comigo Respeito da minha sensação Né Balado Parra gato A gente quer Estar no repertório Do Wesley Que estava muito top A música Mas pô Top Pode colocar Fica à vontade Aí ele já foi A gente foi trocando ideia Ele é um cara Muito gente boa O DJ Muito gente boa Muito visionário Mandar até um abraço Pra ele Abraço gato E A partir daí A gente foi Já um contato Conversando Pouco Mas conversando Eu falando Das minhas ideias De produção Pra ele Ele viu que Nosso CD Estava batendo bem Duas músicas Na hora que o DJ Entrou em contato contigo Tu não teve aquele Não diria medo Mas um receio De por exemplo Pô Wesley Safadão Ele é nacional De pegar minha música Colocar no repertório As pessoas vão pensar Que a música é dele Aí vai dar Aquele problema todo Eu vou perder com isso Não dá aquele receio Não, velho Cara, me diga uma coisa Quem nunca sonhou Dos artistas Ter uma música sua Cantada Tipo Quando você é pequeno Por um artista Grande Mas a dimensão Que é o Wesley, cara O Wesley Shanti também, né A minha citação Colocou também O Shanti O Wesley Enfim Porra Uma galera Cantando minha música Eu tava anestesiado Pô Tava Sonhando assim Era Tipo Eu não imaginei Nem isso aí Não vou mentir Eu não imaginei Eu só imaginei Tipo É uma das minhas Metas de vida Realizei Vou virar a chave Quero outras Pô, já pensou na cidade A música tocando Na tua cidade A galera Todo mundo Pô, essa música É de The Avon Do mesmo mecânica Que tava lá dentro da oficina Há dois anos atrás Sem ter nada Sem ter banda Sem os caras Deixar tocar Nem de graça Então Nesse mesmo Cara a música Eu tava falando Nas vozes dos maiores Cantores do país The Avon Aí a galera fala Pô, The Avon Saiu de Por exemplo De um simples mecânico Menos um De um simples mecânico Pra gravar com um dos maiores cantores do país Só que tipo aí Foi uma meta Mas daí Eu gravar com um safadão Mas aí Vamos trabalhando Batendo na internet Pá, pá, pá O pessoal nosso Os meninos dançando Pá, fazendo os vizinhos Subindo O pessoal da comédia e tal Daí Foi sucesso Nosso EP Que é ao vivo em Plutão Aí você pergunta Por que ao vivo em Plutão? Porque eu sou louco Minha cabeça funciona diferente Plutão é um planeta Lá na cara de cacete E por que Seu CD tem que ser lado E por que eu quero Porque o CD Nossa Tu tem que Não, eu tô achando Porque tu nasceu No lugar errado Eu não tenho limite Era pra tu Era pra tu ter nascido Na Bahia Porque nós na Bahia Lá na rochadeira Que nós gostamos De tá fazendo Essas resenhadoras Fazendo essas brincadeiras Tá ligado? Pai O Danilo é foda E aí O DJ entrou em contato Com tu pra gravar Com o safadão E tu gravou O engraçado é que o pessoal Fala O cara pegou a música Internacional Estragou a música Os haters A galera ainda Entendeu até o que eu falo Mas assim mesmo A gente Dei uma alegrada Na música É, digamos assim Eu vejo mesmo Comenta a galera Pô, o cara pegou a música Estragou a música A música era a melhor Estragando Não sei o que E tem muito daquele Ainda que tem aquela xenofobia Pô, esse negócio Cai do Nordeste Estragando a música Não sei o que Do jeito que a gente fez É Aí ele pediu o playback O gato Me manda esse playback Pra gente Botar pro Wesley Aqui e tal Aí porra Top, top Aí E depois Ele foi pra gravar O CD Do Wesley Ele falou O gato Que ficaram interessados Na música Eu passava a liberação Pra eles Aí Eu falei DJ Eles queriam comprar a liberação Era A grana era boa Eu não quis saber nem quanto era Eu pedi uma oportunidade Eu disse Cara Eu não queria vender minha música não Eu quero uma oportunidade Se você já foi como eu Já foi pequeno E Me dá essa força aí Cara Você tá vendo A nossa música Tá batendo aí Eu mandei os vídeos E tal Não, eu tô vendo É porque É uma burocracia Com o Wesley Pra gravar Que ele já é um artista Renomado Grande Assim E É Uma burocracia Grande Você chegar Eu Com o borracheiro Lá do sítio Gravar Com essa Para dar um clipe Caramba Mas o DJ Ele é tão inteligente Ele é tão visionário Que Ele viu Que o que tava batendo No momento Não era os nomes Não era o nome Da música Eram as músicas Aí tipo Tava lá o Luquinha Boiador Tava lá o Lua Pereira O José Vaqueiro O Alanzinho Coreano Tava nós As músicas Arregaçadas Na internet Por todo canto No Brasil Todo Aí o DJ Disse Vou fazer um EP visual E vou lá Respô Aí ele foi No outro dia Ele disse Gato Vou trazer tu Pra Fortaleza Tu tá fazendo o que aí Rapaz Nada Venha pra cá Vou mandar Hotel Passagem Tudo A gente foi pra lá Com tudo pago Lá pelo Pelo safadão Fomos tratados Super bem O DJ me levou Pra casa dele Tava lá Vendo ele produzir Lá Trocamos Muita ideia Aquele cara ali É sensacional pro nacional E aí